Oi, e aí? Esse é o último debate sobre os filmes em curta-metragem do Estado que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas. Na semana em que está ocorrendo e quase finalizando o 49º Festival de Cinema de Gramado e pela segunda vez, por conta da pandemia, em formato multiplataforma. Os curtas foram exibidos com exclusividade aqui na TVE durante toda a semana. Os participantes concorrem a R$ 48 mil em prêmios e troféus em 11 categorias. Melhor filme, ator, atriz, direção, roteiro, fotografia, montagem, direção de arte, música, edição de som e melhor produção executiva. E amanhã, às 4 da tarde, é o grande dia em que ocorre a cerimônia de premiação dos ganhadores da Mostra de Curtas que vai poder ser assistida ao vivo aqui na TVE e pelo nosso site, tve.com.br barra TVE ao vivo. Na programação foram 23 produções organizadas em 4 dias de apresentação. Esse debate dos curtas gaúchos em que a gente fez a semana toda em parceria com a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Com a gente aqui nesse quarto e último debate de novo, que bom, o crítico e pesquisador de cinema Marcos Mello. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Patrícia. E de forma virtual, por conta da pandemia, nos acompanham na conversa os realizadores e realizadoras dos curtas que fecharam à noite. A ideia da semana toda foi conversar de forma bem leve sobre as produções. Então, te sintoniza aqui. Os realizadores e realizadoras dos filmes que a gente debate hoje, nessa primeira meia hora, são o Fabrício Kouterman, diretor de Love e do Amor. Do mesmo filme também está com ele a diretora de arte Camila Marques. A Jaqueline Pereira, negra, jaque, rapper, produtora cultural, de Isso Me Faz Pensar. E a diretora de Brecha, Helena Alessa. Muito boa tarde, gente. Boa tarde, Marcos. O que a gente pode dizer desses filmes dessa última noite? Como é que tu viu? Foi uma bela noite de encerramento. Por incrível que pareça, já acabou. A gente já está no... já vimos todos os curtos. É uma noite em que, mais uma vez, a gente tem um tema que se destacou, que é a questão negra. A questão do racismo, que está no primeiro filme, no Nove do Amor. A celebração da cultura negra do documentário, Isso Me Faz Pensar, do Rob Chapman, do qual a negra já que é uma das protagonistas, ao lado de outros grandes artistas. E o filme é uma celebração da música negra, do cabelo negro, da arte negra. É muito bacana o filme. É o curta mais longo dos que a gente viu. Ele tem 25 minutos. E um dos poucos documentários. A gente teve, nesse ano, uma participação relativamente pequena de documentários na Mostra Gaúcha, que foi o gênero que, no ano passado, ganhou. O vencedor de melhor filme da Mostra Gaúcha, no ano passado, foi um documentário de Pelotas. Então, isso é uma questão interessante, que se destacou ontem. A gente também fez duas animações, uma de Pelotas e uma de Alex Sernambi, que é um diretor de fotografia muito conhecido, que me surpreendeu bastante, que ele está fazendo animação. Fiquei bem surpreso com isso. E uma presença de filmes feitos no interior, né? Restinga Seca, Pelotas, que é muito bacana. Então, foi uma noite bem interessante, assim, para fechar a Mostra Gaúcha desse ano. Show! Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho do filme Love, do Amor, do Fabrício Colterman, da Camila Marques, diretor de arte, porque eles estão aqui. Um radialista luta contra o preconceito no interior gaúcho. Então, o que tu me diz desse filme, Marques? É um filme muito bacana. Parabéns aí para a dupla. Parabéns para o trabalho da Camila, de direção de arte, que é muito bem construída, a direção de arte do filme. A fotografia do filme também é muito boa. Tem um trabalho, umas cores quentes. Tem um protagonista que é ótimo, que é um radialista mesmo. Acho que eles podem falar sobre isso depois. E é um filme superpolítico, assim, um filme claramente antibolsonarista. A personagem antagonista, a vilã do filme, uma tia do zap bolsonarista, que se chama Damares. Tem aquele discurso horrível da extrema-direita. Ela lê o Lavo de Carvalho. A gente vê o número 17 numa cena do filme. Então, é um filme que se posiciona politicamente de uma forma muito contundente e explícita. E fala da questão do racismo. É um personagem que enfrenta o racismo numa cidade do interior. Então, a dupla pode falar um pouco mais. Vamos dar uma espiada no preço do filme e aí depois a gente chama a Camila e o Fabrício. Fomos abolidos em via pública. Sem direito a sapatos. Sem o que produzimos com nada. Carregamos sua vitória em nossa derrota. Sem direita e nem esquerda. Apenas a marginalização e a exclusão. Olha, se vocês preferirem, eu posso fazer assim também. Olá, gente e amiga, muito boa tarde. Que maravilha. Eu aqui e você aí. Abraço pra quem é de abraço. Vamos botar então a dupla aqui de realizadores pra conversar com a gente. Então, Marcos, qual é o questionamento que tu traz pra eles? É, eu queria ouvir um pouco, né, a respeito justamente dessa posição que o filme explicita, né, de uma forma nem um pouco sutil, né, o filme é o filme que se posiciona, o que é muito bom e muito importante nesse momento que a gente tá vivendo, em que o cinema brasileiro e a cultura em geral estão sob ataque, um governo claramente anticultura, né. E é muito bacana a gente ver um filme produzido no interior do Rio Grande do Sul, que normalmente é mais conservador, né, é mais bolsonarista, né, do que a capital. E o filme se posicionar dessa maneira, né. Então, eu queria que vocês falassem sobre esse personagem, como vocês encontraram ele, como chegaram a esse resultado. Parabéns pelo filme. Obrigado, obrigado, Marcos, obrigado. Eu quero agradecer por estar aqui hoje, nesse momento importante pro cinema nacional, por curta-metragem, e principalmente pra gente aqui do interior, né. Então, é muito interessante o que tu falou, Marcos. Realmente, o interior gaúcho é extremamente preconceituoso. Eu falo por conhecimento próprio, né, porque a gente vive aí, eu conheço muito a estrutura que funciona dentro do interior, né, pra esse tipo de preconceito, né. E o filme nasce dessa minha amizade, minha amizade enorme que eu tenho com o Senna, que é o protagonista, Senna Junior, que é o ator do filme, quero mandar um abraço pra ele. Provavelmente ele deve estar assistindo agora, que é o protagonista. E o filme nasceu dessa minha conversa com ele, de como expor isso dessa forma, como trazer isso à tona, né. Então, o filme basicamente nasce dessa minha amizade com o Senna, e dessa coisa do interior, né. Eu sou de Restinga Seca, minha família é de lá, e eu sei o quanto o racismo é forte aqui no interior, né. E eu sou da lista demais. E essa posição política foi uma coisa que a gente assumiu desde o início do filme, eu falei com a Camila, vamos trazer esses elementos pro filme, vamos trazer essa discussão pro filme. E eu acho que também pode falar um pouco sobre isso também, né, Camila, que é assim. É, eu acho que, assim, agradeço, Marquinhos, eu acho que tem alguns elementos na direção de debate, né, que trazem essa estética do filme, que são bem explícitos, né, como o Martins falou, o número de 17, e algumas coisas que são de livros, né, e algumas coisas um pouco mais sutiles, até, assim, pensando esses dois mundos, a construção desses dois mundos, dessa cor mais vermelha, mais quente que a gente usa nas cenas do Senna, que é aquele momento mais de luta, né, um posicionamento mais de resistência, e umas cores mais amareladas, verde e amarelo, fazendo aí uma simbologia com a nossa bandeira do Brasil, que hoje acaba sendo um símbolo do bolsonarismo, do nosso desgoverno, né, e, consequentemente, do preconceito, vários preconceitos, incluindo o preconceito racial, né, e eu acho que a gente, além disso, tenta falar um pouco também sobre o racismo do ponto de vista da branquitude, do privilégio branco, colocar o dedo nessa ferida, e através da personagem da Maris, né, e todos esses signos, seja do fundamentalismo mais religioso, que ela também traz, né, da questão do poder, do dinheiro, na questão também de classe, a gente pensar um pouco a responsabilidade da branquitude na manutenção desse racismo estrutural que a gente vive no nosso país. Legal, Camila, legal, Fabrício, a gente já conversa com vocês de novo, porque a gente vai conhecer agora o Isso Me Faz Pensar, de Hopi Chapman, a Negra Jaca está aqui para falar dele, a realidade de jovens da periferia de Porto Alegre, que vivem a cultura hip-hop, batalhas de islam, feiras, oficinas, e aí, Marcos, já deu um, a gente deu um breve briefing, né, antes, mas o que é que tu vai saber da Jaque? É um documentário, né, que foi produzido, a Jaque pode me corrigir, mas pelo que eu lembro, ele descreste em 2018, é um dos poucos filmes dessa edição, né, que teve financiamento federal, né, que ainda recebeu recursos, né, do fundo setorial, da Cine, isso está lá nos caixos do filme, é um filme de maior fôlego, né, inclusive teria material até para um longa-metragem, porque são vários artistas retratados ali, né, a Jaque é uma figura incrível da cena cultural aqui no estado, ela, por si só, já merecia um doc só sobre ela, mas ela também está muito bem cercada por outros jovens artistas, todos super talentosos, e o filme é isso, é uma celebração dessa cultura, né, a gente vai ver um trecho aí com a Jaque em ação. Uhul! 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 Vai rolar, vai rolar um dia bom, um dia bom, Hoje a gente está aqui para mais uma edição da Feira de Hip Hop, trazendo para vocês uma vitrine da cultura Hip Hop do Estado. Tem produtos, tem discos aqui que são nossos alchefes, tem quadros, tem camiseta da Grove Chic, que tem estruturas da Luluca, de artesanato, só chega aqui, são lindonas. Vamos conversar com a Jaque, então? Vamos, vamos conversar com a Jaque. Jaque, dá o teu recado aí para a gente como foi esse processo do filme, né, e como o diretor chegou a vocês, né, a participação mesmo de vocês no projeto. Oi, boa tarde, gente, a todos, parabenizando a todos pela noite de ontem também, as outras noites que eu não pude acompanhar, mas muito obrigada, ontem foi super lindo, assim, ver tanta diversidade no Rio Grande do Sul e feliz por fazer parte, né, com a responsabilidade de estar nesse espaço também. O Hop é um cara que quando a gente do Hip Hop trabalhou na rua, casca-se, olhou para ele, cara, o que é que tu quer com a gente, sabe? Mas ele é fenomenal, porque assim, se a gente olhar para ele, não diz que ele se interessaria por cultura do Hip Hop, sabe? E ele veio com toda a tranquilidade, sensibilidade, apresentou a proposta do projeto e simplesmente nós abrimos as portas da nossa vida para ele. O Hip Hop é isso, ele é visceral, ele é cotidiano, essa performance que faz parte do que vocês viram um pedacinho ontem, que era um que já foi construído há alguns anos. Essa cultura contemporânea, esse fluxo de crescimento diário, ele é visceral, ele está presente no nosso cotidiano. então, abrir a passagem que a minha casa tem por dentro tem um monte de grafite e assim vai, entendeu? Meu filho faz parte disso também, junto com o Restinga Crio, o Pabllo e o Raial, são artistas fenomenais aqui. O Raial, inclusive, está na minha comunidade, é meu vizinho hoje. Então, para nós é histórico, estar com documentários sobre o Hip Hop dentro do festival de Gramado é de uma responsabilidade e representa uma possibilidade, sabe? De cada um de nós, esse nosso multiverso, desse espaço que tem tantas narrativas próprias e negras contemporâneas para a gente poder contar as nossas histórias do nosso jeito dessa vez, sabe? Então, isso é revolucionário, estar no festival de Gramado numa época como a nossa hoje, é revolucionário, sabe? Principalmente para mim, enquanto mulher negra, enfim, periférica, e tendo nesse meu corpo a marca dessa performance e dessa resistência também. Então é isso, só emoção mesmo, gente. Bacana, Jac, já já voltamos contigo. Vamos falar com a Helena agora, brecha, com inspiração no feminismo e com desejo de formar um elenco de intérpretes e criadores compostos apenas por homens. O título do projeto imprime vontade de abrir espaço para sensibilizar e desconstruir a existência de uma masculinidade única e fixa. É um filme também um pouco mais inspirado em artes performáticas, como é que contem para a gente. Exatamente, o filme da Helena é um filme que distoa um pouco, inclusive do restante da programação dos filmes selecionados, porque ele é claramente um filme performance, um registro de uma performance com bailarinos, atores, performance. O filme não tem texto, são só imagens, imagens muito bonitas, muito bem construídas, o trabalho dos bailarinos está em primeiríssimo plano. O que eu queria saber da Helena... Vamos espiar um pouquinho? Vamos, vamos. Vamos deixar um... Mesmo que não tenha texto, mas a gente escuta, tem um som. Tem som. um som. Então, o que podemos saber da Eliana? Quero saber da Eliana a própria concepção do filme. Esse início que a gente vê, isso bem no início do filme, são homens num trabalho que a gente associa muito ao trabalho masculino, que são pedreiros ali fazendo uma casa e tal, e de repente, quase sem perceber, eles começam a performar, a dançar, e a dança tradicionalmente é associada às mulheres, ou quando aos homens é porque os homens são gays, então tem esse preconceito aí arraigado. E é um filme que discute a masculinidade a partir de um olhar feminino, de uma mulher que escolhe homens para falar sobre isso. Então, eu queria que a Eliana falasse um pouco sobre essas opções, sobre esses bailarinos, quem eles são, se eles são de um grupo, se eles costumam trabalhar juntos, ou é a primeira vez que eles estão ali. Então, a Eliana é contigo. Parabéns pelo filme. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Então, a ideia do Brecha surge a partir de uma conversa minha com a Josiane, que nós duas somos da área da dança, e ela trabalhou na assistência de direção. A gente percebeu que existe realmente uma maior visibilidade da mulher em cena na área da dança, mas muitas vezes essas mulheres são dirigidas por homens, e acabam reproduzindo alguns estereótipos de submissão. Então, a ideia do Brecha foi justamente abrir espaço para que a mulher pudesse orientar, direcionar, e o homem entrar um pouco em cena nesse processo de sensibilização com a gente. E aí, estudando mais profundamente sobre o feminismo, a gente foi percebendo como que existe uma relação forte entre o machismo e essa ideia de masculinidade que é única, que é fixa, e que acaba sendo tóxica para todo mundo, para os homens e para as mulheres. Então, a gente quis justamente ter esse elenco formado só por homens, com a ideia de questionar o que é ser homem, e também sensibilizar processos de desconstrução dessa masculinidade, então, considera limitada, assim, de uma masculinidade única. Então, por isso, a nossa opção também, por ser esse cenário, assim, que lembra um pouco um canteiro de obras, que é quando a gente normalmente percebe a presença quase que exclusivamente de outros. Então, a gente brincou um pouco com essa ideia do tijolo também, atribuindo a esse tijolo, então, como se fosse uma masculinidade, e os artistas, então, vão jogando um pouco com isso, vão sofrendo uma ideia de um contágio sensível ao longo desse dia, exaustivo de trabalho. E esses quatro bailarinos, atores, então, eles são artistas independentes aqui da cidade de Pelotas, e a gente foi fazendo o convite, na verdade, fizemos convites individuais para eles, e eles trabalharam de forma um pouco mais individual mesmo, considerando esse momento da pandemia, então, a gente percebe que eles se juntam mais ali no final do trabalho, e a gente foi dando algumas orientações, assim, para que eles pudessem fazer essas pesquisas de movimento, né, acerca de temas que envolvem a masculinidade, e a partir daí, então, eles foram trazendo material, e a gente foi construindo de forma colaborativa o trabalho. Muito obrigada, então, Helena. Vamos voltar, então, a falar um pouquinho do Love, do Amor, trazer de volta o Fabrício e a Camila, porque a estética, aproveitar que a diretora é de arte italiana, a estética, a mim, lembrou aqueles filmes italianos dos anos 60 e 70, do lado B, que usavam umas cores mais fortes. É, os Dialli, né, os filmes que trabalham com cores muito quentes, né, os Mario Bava, Dario Argento, e, realmente, o filme tem um trabalho de cor, de escolha, de paleta de cores muito perspicaz, a Camila já falou um pouco sobre isso, né, o vermelho, o verde e o amarelo. Então, é um filme muito cuidado, assim, né, e mais um filme produzido no interior, como o filme da Helena, né, e isso é muito bacana a gente ver o vigor dessa produção do interior, porque, há muito pouco tempo atrás, a produção de cinema se dava só na capital, né. Então, queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse desafio de fazer cinema no interior, né, trabalhar um tema tão político e polêmico ao mesmo tempo, especialmente no interior, né. Bom, eu tenho uma certa experiência em produzir no interior, porque a minha família toda é de Restinga Seca, eu já fiz alguns trabalhos lá, mais nenhum que conseguiu sair um pouco desse âmbito aqui de Santa Maria, aqui do interior, e esse, como logo do amor, a gente conseguiu, os recursos, né, câmeras melhores, uma lente melhor, luz, sabe, e a gente conseguiu trazer um pouco dessa visibilidade do interior para sair um pouco desse nosso eixo, do Rio Grande do Sul, né, e que é importantíssimo, né, para mostrar também que no interior tem muita coisa para ser contada, tem muitas histórias que podem ser trazidas, né, e eu acho que essa é a importância da vida de uma cidade como Restinga Seca, né, pô, tu fala que o interior é Santa Cruz, é Santa Maria, isso não é interior, o interior não é Restinga Seca, é super faxinal do solturno, formigueiro, isso é interior, sabe, isso é o Brasil profundo, e é muito legal trazer essa visão. Uma coisa importante também do filme, dos atores do filme, o Senna, a Júlia e a Nath, eles não são atores, são moradores da comunidade, são pessoas comuns, participaram de algumas coisas, mas eles não têm informação, não têm nada de informação técnica sobre atores e tal, são pessoas da comunidade, provavelmente se você for a Restinga Seca, cruzará com um deles pelo caminho. Eu quero só, acho que, complementar, assim, nessa, nem entrar muito mais na questão estética, não tomar muito tempo, mas acho que reforçar que, também essa questão estética é uma questão colaborativa, né, em conjunto, então, é um diálogo entre mim, o Fabrício, né, enquanto diretor, a Dariane, o Bruno, enquanto diretora de foto, a Tilara, enquanto maquiadora, caracterizadora, né, do filme, o Bruno que vai finalizar, então, para a gente conseguir com que essas cores, né, tenham esses sentidos simbólicos, né, que eu já falei um pouco antes, mas que todo mundo, né, que a equipe toda esteja conversando junto. E esse é o nosso primeiro filme, assim, a gente assina o filme enquanto toca audiovisual, né, é uma produtora aqui de Santa Maria, mas que é uma produtora, não é uma produtora de cinema, é uma produtora que trabalha com publicidade, né, acho que isso é importante destacar, o nosso filme, ele é totalmente independente, a gente trabalha com as pessoas da toca, com os equipamentos da toca, mas filme não se faz só com pessoas, equipamentos, né, é preciso figurino, é, 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 locação, e isso a gente fez com muito apoio, então a gente tem muitos agradecimentos, né, o detalhe é que o filme teve custo zero, né, não custou nada, ninguém, a gente teve, foi no amor mesmo, foi no love do amor mesmo. Obrigada então, Fabrício e Camila, vamos trazer de volta aqui a Jaque, para falar do isso, me faz pensar, Marcos, cada vez mais a gente pensa que, nesse caso, desse filme do Hopi, a gente tem que instrumentalizar os elementos do hip hop, né, e dar essa voz cada vez mais para a periferia. Sem dúvida, né, tem um momento do filme que eu gosto muito, que a Jaque fala que é preciso ocupar a universidade, né, ocupar os espaços, que essa cultura que é tão rica, que fica muitas vezes guetizada na periferia, né, ela precisa sair, ela precisa invadir a cidade, invadir outros espaços, espaços como a universidade, e tem um momento que é incrível, que é o momento dos cabelos, né, a celebração do cabelo negro, aquelas crianças negras, com aqueles cabelos lindos, então, queria que a Jaque falasse sobre isso. Que é onde está a nossa esperança, né, vale, Jaque. Ah, gente, eu fiquei arrepiada aqui, porque é uma emoção, assim, foi feita na Marcha do Orgulho Crespo, então, eu quero contar para vocês, compartilhar a novidade, hoje eu já também, eu também voltei para a universidade, estou fazendo minhas casas na Universidade Federal, eu inicieiando, no ano passado, vários outros amigos também do Luiz Rock, estão ingressando a música. A música, né, do Cabelo Crespo, ela é um projeto que diz o de combate ao racismo, né, foi falecendo aqueles fotos, que ainda são bem femininos, então, é importante ter, essas crianças bem pequenas, elas saibam o quanto elas são importantes, naturalizar essa diferença, que o cabelo vai nascer para cima, e tudo certo, porque é isso que vem de África, porque ele nasce em Asperal, para armazenar água, por cabeludo, num território que tinha 50 graus. Então, isso tudo é só uma questão de final, literalmente. E quanto é importante a gente estar ocupando esses espaços para as nossas falas, e comemorar junto, que além do que o cinema de gramado, ou isso me faz pensar em que eu preciso ir de Sesc, nem sei se eu podia falar, mas ele vai rodar no Brasil inteiro, então, a gente está preenchido de tanto amor, acho que o quanto é importante, esse lugar de referência de fala de identidade, de cultura negra, de forma simples, e natural, sabe, e trocar essa energia de dizer, olha, é bonito, é importante a gente estar aqui contigo, somos um elo para se fortalecer. Muito bom, obrigada, Jack, vamos voltar aqui para a Helena, agora, mais um pouquinho de brecha, muito legal falar dessa referência do feminismo, o lugar da mulher, mas a Helena mencionou o lugar do homem também, onde é que ele pode ajudar no feminismo, eu acho que traz esse debate. Sem dúvida, porque acho que a Helena tocou muito bem nessa questão, que assim como as mulheres estão condicionadas a papéis sexuais muito rígidos, pela sociedade, os homens também estão, muitas vezes eles estão desconfortáveis nesses papéis, mas não têm coragem de romper com esses papéis, a gente sabe que a sociedade é muito pesada nesse sentido, então eu queria que a Helena falasse um pouco mais sobre isso, como ela pensa isso, e como isso está traduzido no filme. Com certeza, a gente até tem uma cena específica de um dos atores bailarinos que a gente buscou trabalhar um pouco isso a partir da relação print-jogo, que a gente fala o quanto pode ser pesado e também ser confortável ser homem, porque ao mesmo tempo, às vezes essas noções limitadas de masculinidade acabam trazendo uma pressão sobre aqueles homens que não se enquadram dentro daquela caixinha. Então tem essa relação, de que ao mesmo tempo que pode ser confortável ser homem, também tem essa outra pressão, pode ter essa pressão por trás. Então a gente quis abordar um pouco isso, até mesmo algumas expressões no nosso dia a dia, às vezes que a gente usa, tipo homem não chora, você tem que ser homem de verdade, esse tipo de coisa acaba só trazendo uma noção limitada mesmo de masculinidade, e muitas vezes os homens não se sentem confortáveis de ocuparem essa caixinha, eles não querem ser dessa forma, isso acaba então gerando uma pressão. Certamente. Então bem, então vamos agora para a próxima rodada, a gente vai agradecer a presença de vocês, tudo de bom, boa sorte aí na premiação também. Valeu pessoal, parabéns aí, boa sorte amanhã. Pelas criações. Bom, a gente faz o intervalo agora, em seguida fala com outros três realizadores dos filmes para acompanhar toda a programação do 49º Festival de Cinema de Gramada, é só conferir o site que aparece no vídeo. Até daqui a pouco. De volta aqui com o último debate da semana, sobre os filmes em curta-metragem do Estado, que concorrem ao 18º Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema, mostra Gaúcho de curtas. Agora, quem está aqui para falar dos seus filmes são Eduardo Reis, diretor de Rufos, Alex Sernambi, o diretor de Hora Feliz, e Vitor Rezende Mendonça, diretor de Trem do Tempo. O que a gente pode falar desses filmes, bem geral, Marcos? Bom, a gente tem aí, em geral, mais um filme que trata da questão negra, da protagonismo para personagens negros, dois atores aí, que é o Álvaro Rosa Costa e o Cássio, Nascimento, que é essa história sobre um padre que gosta de rap e como isso vai influenciá-lo. E aí a gente tem essas duas animações de um super jovem animador do curso de cinema da Universidade de Pelotas. O filme do Rufos também é um filme ligado a uma escola de cinema, no caso, a Unicinos. E temos a animação do Alex Sernambi, um super veterano, diretor de fotografia, que me surpreendeu particularmente. Eu acompanho a carreira do Alex desde os anos 80. O Alex dirigiu, fez a fotografia de filmes super conhecidos, O Homem que Copiava, Houve Uma Vez Dois Verões, Tolerância, trabalhou sempre muito com a Casa de Cinema. Fez um curta que eu lembro lá nos anos 90, Alex, mas que não era uma animação. E agora vem com uma belíssima animação. Parabéns aí, Alex, pelo filme. Então a gente tem um veterano animador, mas que está começando a animação também, assim como o nosso jovem estudante lá de Pelotas, que faz o seu curta, que é o trem... Trem do tempo. Trem do tempo, exatamente. Bom, a gente está conversando sobre os filmes na ordem que eles foram exibidos. Eu acho que a gente não tinha esquecido de mencionar isso, então por isso que a gente vai falar de Rufus agora. Rufus Eduardo Reis, né? Então tu já deste a sinopse, é um padre que gosta de rap. Ele não... Na verdade ele esconde isso, né? Ele recebe os discos de rap. E um menino que trabalha com ele, quer conversar com ele sobre isso, né? Ele fica meio receoso de falar, porque tem a posição de padre para manter, né? É isso, né, Márcio? Exatamente, exatamente. É uma situação a princípio inusitada, né? Um padre que gosta de rap, e que vira, com a ajuda desse funcionário da igreja, vira compositor, né? Inclusive, e é muito bacana como o filme vai construindo essa relação, né? O filme tem a participação de vários alunos do curso de cinema da Unicinos, é uma produção colaborativa feita nesse âmbito de um curso de cinema, mas muito bem realizada, né? Bem atuada, com uma boa fotografia, né? Uma boa direção de arte. Então, que o nosso diretor falasse sobre o filme depois. Vamos espiar um trecho, então. Bom dia, padre. Bom dia, Pedro Paulo. Desculpa incomodá-lo tão cedo, mas é que chegou mais uma encomenda daquelas. Mais um disco daqueles, né? Eu já disse que o senhor precisar de uma ajuda. Olha, Pedro Paulo, por favor, não se envolva nesse assunto. Perdão, padre. Mas é que não é de hoje que eu escuto um som de músicas que não são cristãs dentro do seu quarto. Muito obrigado, Pedro, por avisar. Eu vou tomar cuidado para você não ouvir mais, certo? E muito obrigado pela sua descrição. Eu vou continuar falando do filme. É a hora que ele recebe o disco do Run DMC, a gente vê o pôster dos Racionais na parede também, junto com Jesus Cristo. Exatamente. Tem uma pergunta, então, para o Eduardo? Isso, eu queria saber como vocês chegaram a essa história, esse roteiro, que apresenta uma situação surpreendente, se foi escrito coletivamente, na turma, se essa é uma ideia pessoal tua, como é que vocês desenvolveram esse projeto? Da escola de cinema até chegar ao Festival de Gramado. Não, foi uma ideia individual. Eu acho que ela parte de um interesse particular meu, assim, tanto, principalmente, assim, na certa história das religiões, uma certa mitologia, que, apesar de eu não praticar nenhuma fé, sempre me interessou, acho que é um universo fascinante, assim, a história das religiões, principalmente do cristianismo, e também o interesse em música, assim, o interesse em rap, particularmente, que também não tem uma certa mitologia, tem uma história, assim, muito rica, e houve a necessidade de escrever um roteiro, assim, é um escritório que o curso de cinema da Unique nos exige, assim, escrever um roteiro e realizar essa ideia, produzir esse filme. Enfim, a história foi escrita, assim, eu confesso que é um pouco difícil de explicar, como ideia surge, mas eu acho que é resultado desse interesse. E, após a ideia ser escrita, ela foi filmada, assim, como um trabalho de faculdade mesmo, de universidade. E por isso que eu acho que tem tantos colegas envolvidos, porque os colegas acabam trabalhando um nas ideias dos outros, assim, e o filme foi filmado em 2019, finalizado em 2019 também, e, enfim, então ele foi submetido ao festival de gramado e acabou sendo selecionado. Muito bom, Eduardo, valeu, obrigado. Daqui a pouco a gente segue conversando contigo. Vamos conhecer agora o Hora Feliz, que é essa animação dessa taxidermista, que se interessa por um violeiro mascarado. Como é que tu percebeu esse filme, Marcos? Eu achei o filme muito bonito. Primeiro, eu não esperava que fosse uma animação, eu fui, assim, meio sem... Sabia que era do Alex, fui lá ver. É um filme muito curto, quase um haikai, que é aquele tradicional formato de poema japonês. O filme tem uma série de referências orientais também. A direção de arte é linda, aquela cidade colorida, em níveis. Então eu queria saber como o Alex chegou nesse projeto. Vamos olhar um pouquinho do filme antes, então aí o Alex já fala. A direção de arte é linda. O que é que a gente pergunta para o Alex? Está claro, ali já no título, essa caligrafia oriental e elementos muito evidentes da cultura oriental. Então eu queria saber, Alex, como tu decidiu virar animadores? Para mim é uma grande novidade, me pegou de surpresa. E parabéns pelo resultado. O filme é realmente muito bonito. Muito bonito, muito... Dá o recado de uma forma sucinta, como os bons curtas devem ser. E parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Bom, eu trabalho com colagem desde 80, né? Em 1996, eu comprei o meu primeiro computador, comecei a fazer colagem de sal. Em 2005, eu comecei a fazer meus primeiros experimentos de animação. Agora, eu comecei a trabalhar muito, de misturar colagem com animação. Agora, em 2018, já fiz... Na verdade, eu devo ter mais de 12 animações. E esse filme, eu fiz uma brincadeira, assim. Eu estava tirando na piperia, um bom filme, tomando café, o Márcio Petraco passou para mim, andando, mascarado, com a detarda. E eu fiz muitos vídeos. Aí quis fazer uma colagem com aquilo. Aí eu pensei, não, mas isso aqui... E eu estava na casa do Estorão Schirin, montador, né? Lá, meu amigo, lá em São Paulo, no Natal, com os filhos dele. E aí eu fui animando aquilo para juntar um pouco com as crianças. E o Estêvão olhou, falou, ah, já ia dar uma outra metade. É aquele exagero. E aí a gente começou a discutir. E ele falou assim, não, como eu não vai sair dessa colagem? Eu falei, ora feliz. Ele disse assim, ah, vamos botar... Eu falei que tinha, no fundo, assim, um mal-setudo, eu falei que era que eu fecho mal. Fecho mal, era um trocadilho chinelo, assim, que eu fiz, né? Porque era uma influência forte da cultura oriental, numa dimensão, talvez, futura. Sabe que a economia chinesa realmente... Então, aí a gente ouve o alto-falante, o Estêvão falou, a gente ouve o alto-falante, ela falando, olha, feliz, olha, feliz, rei, go, gizem-se. Aí eu fui no Google Translator, botei isso, e me pareceu a marcelia, feleza, e... E aí, pá, pá, começou. Aí a gente começou os combos, pum, 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 e eu fui animando tudo de improviso, o cara, quando acabou em cordel. E o filho também acabou em cordel. Foi assim o processo. Obrigada, então, Alex. Já te chamamos de novo. Vamos conhecer agora o filme do Vitor, O Trem do Tempo, que é a história de um menino hiperativo, né? Exatamente, né? O Vitor também tem toda a cara de um menino hiperativo, acho que é o nosso mais jovem realizador, né? Da Mostra Gaúcha. A gente pode ver um trecho aí do filme dele e discutir um pouco, né? Sobre essa opção de usar o trem, que o Vitor é de Minas, e o trem é um elemento muito importante, né? que o Trem do Tempo é o trem, né? Yeah, Música Mas aqui veio o trem literalmente, né? Literalmente, porque o Vitor é de Minas, né? E o trem é muito importante na cultura mineira. Ele tem uma relação com o trem, né? Muito forte. É importante dizer de novo, né? Que o Vitor é aluno do curso de cinema da Universidade de Palotas, que é um curso que reúne alunos de todo o Brasil pelo seu formato de seleção. E isso dá um caldo cultural muito interessante, né? É um curso que tem se destacado, inclusive, em placar filmes em muitos festivais. O ano passado ganhou a Mostra Gaúcha, um filme produzido lá no âmbito do curso de cinema da UFPEL. Então, eu queria que o Vitor falasse um pouco dessa experiência, né? De um estrangeiro no Rio Grande do Sul, fazendo cinema aqui no interior. E já no seu primeiro curta, emplacando uma seleção em Gramado. Então, o trem do tempo, como você havia falado, é uma história de um menino imperativo que demonstra uma situação muito do cotidiano. Não de que acontece o tempo inteiro, mas essa situação de uma mãe, um pai, um familiar acabar perdendo uma criança no local público que acontece com uma frequência não muito agradável, né? E a ideia era passar essa situação de desejo inteiro e essa situação da hiperatividade da criança e, usando desse jornalismo de um curta produzido por dois pelotenses e um juiz forano de Minas Gerais, é essa ideia de Brasil no curta, né? Tendo elementos mineiros, elementos da Rússia, elementos do Brasil inteiro. E a ideia era mais ou menos essa e a UFPEL me ajudou muito nessa parte criativa de todos os professores e os alunos também. Então, tá. Muito obrigada, Vitor. Vamos trazer aqui de volta, vou falar do Rufus, mas com o Eduardo, tem mais algum questionamento? Eu fiquei curioso em relação à escolha dos personagens protagonistas, né? De ser um padre negro, do funcionário da igreja ser negro e ter como antagonista essa mulher branca, super religiosa, carola, mas muito hipócrita também, né? É quase como a Damares, lá do filme que a gente abriu a amostra ontem. A personagem da Aura, a artista, está muito... Está muito bem, a Aura é maravilhosa, né? Mas que faz a antagonista, né? Que, no final, revela quem ela é mesmo, assim. O padre Rufus testemunha e descobre quem ela é mesmo e que aquele discurso dela moralista é um discurso furado. Vai lá, Eduardo. Então, eu acho que, assim, a escolha do padre, assim, o personagem, o padre, desde o primeiro tratamento do roteiro, ele sempre foi um padre negro, assim. E sempre houve um questionamento, assim, que surgiu ao longo do desenvolvimento do roteiro, era sobre quem eram os padres negros do Brasil, né? Porque, às vezes, parece que eles não existem, né? Mas eles existem e não são poucos, assim. E um exercício do filme foi imaginar uma narrativa possível na vida de um desses padres negros, assim. E a personagem da Aura, eu acho que ela exerce um papel importante, assim, de mostrar um racismo que ele é muito, digamos assim, muito disfarçado em teatro, assim. E eu acho que a gente é muito bem onde são os lugares mais racistas, assim, que são os lugares onde mais o racismo é bem disfarçado. E eu acho que a personagem da Aura está ali para isso, assim, né? Para exercer um catimoralismo que não se sustenta e vem com cinco minutos de raciocínio lógico, assim, né? E o personagem do professor Paulo, digamos assim, que ele é uma força de juventude, assim, dentro da igreja, que dá um pouco de força, assim, para o padre. E ajuda ele até naquele momento onde ele está arriscando algumas rimas, porque, afinal, o padre do Lucas tem uma lírica muito ruim, apesar dele tentar, dizer, rap ele não tem, ele domina essa linguagem que ele acabou de descobrir. E o Pedro Paulo, assim, ele chega para dar essa força, assim, essa energia de uma surpresa, de uma novidade que acaba de chegar na vida do padre. Então tá, muito obrigada. Vamos girar? Vamos girar, vamos chamar aqui de novo o Alex. Então, eu observei no Hora Feliz, que se mencionou a música da Marceleza, mas a música tem uma poética que vai ganhando espaço, né? Até na vida dessa... Vamos chamar protagonista, né? É, a taxidermista, né? Que não é muito claro, assim, o filme é muito... Se a gente não ler a sinopse, a gente... O filme é quase abstrato em alguns momentos, né? E eu, particularmente, viajei nas imagens, nas colagens mesmo. E eu queria saber, então, essas colagens são tuas? Elas já existiam? Tu fez algumas especialmente para o filme? Elas são muito lindas, dá vontade de enquadrar cada uma delas, assim, né? Essa imagem que a gente está vendo aqui, ela parece um game, né? Ela começa parecendo um game. Eu tenho... Eu acho que eu devo ter esse filme, eu devo ter... Porque eu faço do modo antigo, né? Então, eu devo ter mais 800 artes desse filme, né? Eu fiz todas elas, sabe? Eu fotografei quase a quadra, né? Eu fui compondo, né? Conforme a gente ia discutindo as ideias, as coisas iam acontecendo, eu ia compondo o cenário, eu compondo os personagens, as animações todas, a trilha, né? Que eu faço esse trabalho também. E a Marina, minha filha Marisa Luz, né? Ela dublou a personagem da taxidermista, né? A taxidermista é uma linda frontispédia de várias amigas, sabe? Valentina Nicolásia, Juliana Stenza, muita gente assim, Daiane Mordinho, Pessoas que receberam fragmentos do seu rosto, do seu corpo, para que eu montasse esses personagens. E é isso. Eu queria te falar. Ah, eu esqueci o filme, tem um pouco da... da gente estar sufocado dentro, tem aquele momento, assim, de... saber ali quando as paredes que estão, né? Sabe aquela coisa? Eu acho que é mesmo um sonho compensatório. Você tem razão, o filme não é ali, né? Ele é um sonho, né? Quando você acorda de um sonho, você levanta aglomentos dele, eu digo assim, essa é a intenção mesmo. Alex, o filme também foi selecionado para o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que começou ontem. Eu vi a programação, que é o festival de curtas mais importantes da América Latina. Então, o filme já está no mundo, a partir agora de gramado. e eu acho que as pessoas vão ficar muito surpresas, né? Quem conhece o teu trabalho anterior como fotógrafo te vê, né? Como diretor de uma animação tão sofisticada, tão bem construída, tão sucinta, assim. Eu realmente fiquei muito feliz de ver o filme. A sua hora é feliz me deixou muito feliz. E eu adoro esses curtas muito curtos, assim, que conseguem efetivamente sintetizar e dar um recado muito claro, assim. E eu acho também a escolha da figura da taxidermista, ela é muito feliz. Eu acho que a taxidermia é uma coisa muito cinematográfica. É, né? É o... É o... Escoque, né? Ele remeteu direto para o psicólogo, sabe? Vai referência. O filme tem várias referências. Você... Na sua situação, pura referência, né? Acho que você enxerga alguns filmes por dentro daquele filme. Certamente. E, Marcos, assim, já que a gente está... Opa, desculpa. Já que a gente está falando, está encerrando... Eu quero agradecer. Estamos encerrando com duas animações. O Rio Grande do Sul é um celeiro que a animação tem aumentado bastante. Sem dúvida, né? A gente tem... A animação aqui do Rio Grande do Sul é muito reconhecida, né? O nosso principal nome da animação, Oto Guerra, inclusive, desde o ano passado, ele faz parte da Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood. Então, assim, é um super reconhecimento. E, a partir do Oto, se formou toda uma escola, né? De animação aqui no Rio Grande do Sul. E o curso do Sistema de Pelotas tem um viés forte de animação, né? O... O Vitor pode falar um pouco sobre isso também. Então, é uma universidade que está formando e a gente irá formar muitos animadores nos próximos anos. Alex, queria falar alguma coisa? Não, eu só ia falar do Oto. Quando eu cheguei em Porto Alegre, na verdade, eu queria ser da turma do Oto, né? Mas ele não me encarou, não, porque o mês de dez já era muito infantil, não sei, mas aí eu acabei indo para a turma do Giba. A gente esquece que o Alex não é gaúcho, né? O Alex está de Belém, né, Alex? Belém, é verdade. E do outro lado do país, mas veio fazer carreira aqui no Sul e tem toda uma história no cinema gaúcho. Então, é o Vitor, né, que ia falar para a gente sobre a questão da animação. A gente pode voltar também ao filme dele, né? Então, a questão da animação na UFPEL, se não me engano, eu posso estar falando aqui um rosto errado, mas a UFPEL separou os dois cursos de cinema e cinema de animação faz mais ou menos uns 10 anos, se eu não me engano. E depois dessa separação, o curso de cinema de animação tem crescido e tem exportado animadores para o Brasil inteiro. Eu cobri o curso em Minas, porque a UFMG também tem um curso de cinema de animação, mas eu preferi mil vezes o curso da UFPEL por conta da história e do histórico em Gramado também, que é um festival muito grande. Então, Marcos, como é que foi, assim, agora que a gente já ouviu um pouquinho de cada, falamos de todos os filmes, né? Na verdade, eu não te fiz nenhuma pergunta muito específica, mas a gente chama um olhar de crítico, né? Eu ficarei com medo, né? A gente fica querendo crítico aqui, né? Então, por que é que o crítico olha e como é que tu vê essa seleção agora? passar dessa semana? A coisa que mais me chama a atenção sempre quando a gente acompanha uma amostra, né? Assim, panorâmica da produção do Estado, assim, ao longo do último ano, dos últimos dois anos, né? Que a gente tem filmes mais recentes, alguns filmes realizados ainda em 2019, é a diversidade, né? A gente tem uma diversidade muito grande de propostas estéticas, né? Em alguns anos, alguns gêneros se destacam mais. Esse ano, a gente teve uma presença relativamente pequena da animação, são só três animações que até ficaram para a última noite. Além dessas duas, a gente tem o Tom, né? Do Felipe Steffens. Que a gente falou ontem, do astronauta, né? O cachorrinho. Mas a animação está aí, né? Está marcando presença e Pelotas, acho que está cumprindo um papel muito importante. Viva a Universidade Pública Brasileira, né? Pública e gratuita, que traz gente de todo o Brasil para estudar cinema em Pelotas. A gente também teve uma presença um pouco mais discreta esse ano do documentário, né? A gente teve só quatro documentários. Isso se a gente considerar o filme do Teotages como um documentário, que eu acho que não é exatamente um documentário, é um filme ensaio. A gente tende a querer também enquadrar em muitas coisas. Os assuntos se mesclam, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante a gente pontuar, a gente teve uma participação muito significativa de diretoras mulheres. A gente tem dos 23 filmes selecionados, 11 são dirigidos ou co-dirigidos por realizadoras. Isso também é algo a ser muito festejado, né? A gente tem esse tema do racismo, da questão negra, do protagonismo negro também surge de uma maneira muito forte, né? Que é outra coisa a ser saudada, né? A gente tem veteranos como o Alex, a gente tem uma novíssima geração como o Vitor e é bacana que os dois estejam aqui hoje, né? O Alex deve ter quase 40 anos de carreira em cinema, né? O Vitor está começando. A gente tem diretores que já têm longas no seu currículo e continuam fazendo curtas como o Emiliano Cunha, como a Mirella Cruel. Então, isso também é muito bacana que o curta-metragem não é só um formato a ser experimentado por quem está começando a sua carreira no cinema, né? E são vários orçamentos, são vários tempos. Exatamente, exatamente. E eu fiquei muito feliz de poder ver esses filmes todos, de conversar aqui contigo, com os realizadores ao longo dessa semana, né? E conhecer um pouco mais das suas intenções, dos seus projetos. acho que a gente precisa, né? Efetivamente, conseguir que os nossos filmes voltem a ter financiamento público, porque uma coisa que é meio assustadora é que boa parte dos filmes que a gente viu foram feitos no amor, né? Foram feitos autofinanciados, sem recurso público e isso tem que mudar. Isso não pode continuar acontecendo, né? E o cinema é uma atividade cara, as pessoas precisam ser remuneradas, né? E mais parabéns aí para todo mundo, né? Fiquei muito feliz de ter participado aí nessa semana. Isso aí. Gente, então é, amanhã é grande noite. Então, muito obrigada pela presença de vocês, Eduardo Reis, Alexia Anambi, Vitor Rezende e Mendonça. Tudo de bom. Obrigada por ter ouvido aqui, fechado esse dia. Então, tá bom. Tchau, tchau. E a gente também vai encerrar, então, agora, né? Semana de debates. Lembrando que amanhã, quatro da tarde, ocorre a cerimônia de premiação os ganhadores do 18º Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas. Às nove e meia da noite tem a entrega dos quitos a todos os vencedores das categorias dos filmes nacionais e estrangeiros. As cerimônias de premiação podem ser vistas aqui na TVE e pelo site tve.com.br barra TVE ao vivo. Foi bacana te receber aqui no estúdio, Marcos, muito bom, crítico de cinema, pesquisador. Foi um papo muito legal durante a semana. Obrigado, obrigado. Legal. Então, segue sintonizado aqui na TVE que tem consumidor em pauta agora e às seis e meia o Redação TVE. Tchau, beijo, até a próxima, bom fim de semana. Se cuidem.